Eu só queria que você fosse um dia Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pravios, das praias de lá Onde o foguero tem palma bem verde Balançando ao vento, pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Oi, quanta saudade que eu tenho de lá Oi, quanta saudade A jangadinha vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim O Ceará é assim Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pravios, das praias de lá Onde o foguero tem palma bem verde Balançando ao vento, pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Oi, quanta saudade que eu tenho de lá Oi, quanta saudade A jangadinha vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim Vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim É assim, no Ceará, no Ceará é assim Vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pravios, das praias de lá Onde o foguero tem palma bem verde Balançando ao vento, pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Oi, quanta saudade que eu tenho de lá Oi, quanta saudade A jangadinha vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim Vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim É assim, no Ceará, no Ceará é assim Vai no mar desprezando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim Se você fosse um dia ver as praias bonitas Do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pravios, das praias de lá Onde o foguero tem palma bem verde